Galera, sejam muito bem-vindos a mais um treino nosso, como todos os dias a gente vai começar com um pouco da nossa mobilidade. Então, com o caminho pegada aberta lá, passa o caminho lá atrás, volta lá na frente, bate no rumo, traz no quadril, olha só o cotovelo do Pablo. O importante, pessoal, quando faz esse movimento, duas coisas, primeiro, o cotovelo sempre esticado, segundo, quando vai lá para trás, tentar não ficar mexendo muito, aperta bem o abdômen para deixar o abdômen travado quando vocês fazem isso. Dez repetições. Terminou? Põe a ponta do caminho lá no chão, desce o máximo que puder, joga o bumbum lá para trás, olha, como se fosse encostar o peito no chão. Braço sempre esticado, respira fundo duas vezes e volta. Terminando esse aí, a gente vai fazer quase igual, só que agora, olha, separa bem os dois pés e vai jogar o caminho para um lado e o bumbum para o outro, para alongar bem essa parte lateral. Respira fundo duas vezes e a gente vai trocar de lado, caminho para cá e o bumbum para lá. Mais duas. Respira fundo, sente que está alongando bem a lateral e pode voltar. Galera, para alongar bem a parte de trás do nosso corpo, vamos fazer o bom dia. Caminho lá nas costas, que importante, as costas retas, o tempo todo, desce o máximo que puder, pode dobrar um pouquinho o joelho, olha o joelho do Pablo lá, pode dobrar ele um pouquinho e desce o máximo que conseguir com as costas retas. Dez vezes também. Boa, Pablo. Pessoal, e por último, a gente vai fazer os nossos dez agachamentos com o caninho lá em cima, com o cabo de vassoura lá em cima. Então, separa os dois pés, desce com as costas retas, o máximo que conseguir, o bumbum vai lá embaixo e vocês vão fazer dez overhead squats ou dez agachamentos de arranco. Mantenha o cotovelo bem esticado, travado lá em cima, por todas as dez repetições. Pessoal, no nosso aquecimento, então, a gente vai fazer três movimentos, 45 segundos de cada um. Então, são rodadas de 45 segundos, a gente vai passar três vezes por cada movimento. Dá uma olhadinha aí, que a gente vai mostrar e depois a gente começa a sequência. O primeiro movimento é uma remada inclinada, trocando de mão. Então, puxa um, troca de mão, puxa o outro. Importante nesse movimento, as costas retas o tempo todo. Pessoal, cansou 45 segundos, é bastante tempo? Levanta um pouquinho, dá uma aliviada e volta. Sempre trocando de mão, de um em um. Respira. O segundo movimento que vocês vão fazer vai ser um meio burpee. Para quem está acostumado a fazer o sprawl, ele parece um sprawl, mas vocês não vão nem levantar o corpo, só vai ficar no chão. Então, põe as duas mãos no chão, bate o pé lá atrás e sobe com a perna esticada. Pode falar no chão, Paulo. Sobe com a perna esticada, já volta para trás, já chuta para trás. Então, sente alongar bem a parte de trás da coxa. Isso. Jóia? Sem dobrar nada o joelho. Quem puder, pode vir com o pé bem pertinho da mão. Puts, mas meu pé não chega perto da mão com a perna esticada. Não tem problema, faz um pouquinho mais longe, que não tem crise nenhuma. Jóia? Esse, então, é um meio burpee com a perna esticada, ou meio burpee no stiff. Jóia? E o terceiro e último movimento é uma flexão que a gente chama de inchworm. Então, vocês vão fazer uma caminhada. Também com a perna reta. Põe a mão no chão, caminha lá na posição da prancha, faz a flexão e volta caminhando. Pessoal, de repente, não dá para deixar a perna totalmente esticada. Vamos cada um deixar o mais esticado que puder. Então, desce. Se precisar dobrar um pouquinho o joelho, dobra um pouquinho. Se precisar colocar o joelho na hora de fazer a flexão, pode colocar o joelho na hora de fazer a flexão. Então, não tem problema. Três movimentos, 45 segundos de cada. É só o nosso aquecimento. Não precisa ter pressa. Pensem mais na qualidade do movimento do que na quantidade. Jóia? Vou soltar o relógio aqui e vou falando com vocês o tempo todo. São três rodadas de cada movimento em dez segundos. Lembra, pessoal? O primeiro é a remada inclinada. Vai mais tarde agora. Isso. Então, puxa de um lado, troca a mão, puxa do outro. Olha, pessoal. Puxem o peso aqui no meio. Como vocês vão ter que trocar de mão, dá para trabalhar sempre aqui no meio. Evitem trabalhar do lado para não atrapalhar, para vocês não se atrapalharem na troca de mão. Jóia? Olha a lombar do Pablo lá certinha. Parece que está com o bumbum empinado porque a lombar está certinha. Vai mantendo e vai fazendo lá. Faltam dez segundos aqui ainda. Dá tempo de fazer mais algumas repetições. Lembra, pessoal? Cansou? Alivia um pouco a lombar. Volta lá embaixo. Dois. Um. Beleza. Com calma. Aquele meio burpe. Agora, com a perna bem esticada, pessoal. Dói. Bateu, voltou. Sempre com a perna esticada. O mais esticada possível, galera. Às vezes, ela dobra um pouquinho. Às vezes, a mão não vai chegar tão perto do pé. Não tem problema. Não tem problema. A gente está aqui para fazer o melhor possível para cada um. Vamos lá. Dos 45 segundos, faltam 12. Lembra que não precisa ter pressa. que esse é só o aquecimento de vocês. Vamos lá. Dois. 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 Um. Dois. Terceiro movimento. Aquela caminhada com as mãos. Mais a flexão lá no final. Dois. Com calma. Tenta fazer. Olha como o palco está com a perna bem esticada, pessoal. Se não der para fazer com a perna totalmente esticada, não tem problema. Dobre um pouquinho o joelho de vocês. Mas é para sentir que está alongando essa parte posterior da coxa. A gente tem que sentir esse alongamento. Vai com calma. Lembrando que o mais importante é a qualidade do movimento. E não tanto a quantidade que vocês fizerem. Faz uma com o joelho, Paulo. Se precisar, vai lá na frente, põe o joelho e faz a flexão com o joelho no chão. Relógio apitou, dá uma respirada e pega o pezinho de novo para fazer a remada trocando de mão. Vira de frente, Paulo. Isso. Olha, pessoal. Peso no meio dos joelhos para facilitar a troca de mãos. Como vocês vão trocar de um em um para evitar ficar balançando demais o peso aqui por fora. Joia? Muito bom, Paguão. Vamos lá, galera. 45 segundos. Independente da quantidade que vocês fizerem. Dá uma respirada, dá uma aliviada na lombar. Volta lá. 2, 1. Vamos para o segundo. Aquele sprawl, aquele meio burpe com a perna esticada. Sente que está alongando atrás da coxa também. Essa é uma parte importante do nosso aquecimento hoje. Esse alongamento da cadeia posterior, que pega desde as costas lá, glúteo, a parte de trás da coxa, até a panturrilha. A gente vai alongar bem essa musculatura hoje, esse grupo muscular. Bora, Paguão. Muito bom. Pessoal, 12 segundos aqui. Estamos no meio da segunda rodada. Depois dessa ainda tem mais uma. Vamos lá? 2, 1. Prepara. Perna esticada. Vai lá no chão. Anda. Faz a flexão. E volta. Joia. Inchworm. O chup em inglês é o nome desse movimento, pessoal. É uma... Não é bem uma minhoca. A gente chama de minhoca aquela flexão torta que acaba fazendo lá. Inchworm é uma lagarta. Já viram uma lagarta andando? A lagarta se encolhe e daí anda com a mão para frente. Encolhe andando com o pé, anda com a mão para frente. É parecido com isso aqui. Então, vai lá na frente com as mãos. Faz a flexão e volta. Igual uma largatinha. 2, 1. Respira na boa. E a gente vai para a nossa última rodada. Arremada inclinada, alternada. A gente vai alternando as mãos. A cada repetição. Toda repetição, trocando de mão, pessoal. Vamos lá. Muito bom, Pablo. Bora, galera. Se vocês estiverem contando, é interessante manter a quantidade. Mas lembrem que não é a quantidade que importa. Hoje, nesse nosso aquecimento, o mais importante é a qualidade do movimento. Então, cuida para manter o cotovelo bem justinho aqui. Não ficar abrindo o cotovelo. 1, 1. Meio burpe, pessoal. Olha só que beleza esse meio burpe. A gente tirou as duas coisas que cansam o burpe. Não precisa fazer a flexão, encostar o peito no chão. E não precisa pular. Então, só ficou a parte fácil do burpe. Bate, volta. Alonga essa cadeia posterior. E levanta para dar uma respirada. 45 segundos. Foram 25, faltam 20. Estamos terminando já a terceira e última rodada. Depois dessa, só tem aquele inchworm caminhando e fazendo a flexão. E a gente já acaba essa segunda parte do nosso treino, do nosso aquecimento geral. Bora! Vai lá. Mão no chão. Caminha. Para na posição da prancha. Faz a flexão. E caminha de volta. Muito bom, papo. Com calma. Longa bem. Não precisa ter pressa. Joia, pessoal. Última rodada do nosso aquecimento. 30 segundos no relógio para acabar. Vamos lá. Boa. Muito bem, muito bem. Beleza, galera? Começando o treino bem. Bem aquecido. Tanto o ombro. Cadeia posterior aí. Bem mobilizada. Bem alongada. Acabando em 5 segundos. 3, 2, 1, deu. Galera, chegamos na terceira parte do nosso treino, então, que a gente vai trabalhar um pouco de força. E hoje, a gente vai trabalhar força de puxada. Joia? Primeiro movimento de vocês vai ser uma remada inclinada. E a gente vai trabalhar um braço de cada vez. Então, ó. Os dois pés embaixo do quadril. Desce lá na posição do bom dia. Olha as costas do pavo. Retinhas, pessoal. Puxa lá em cima e desce com calma. Puxa o cotovelo e desce com calma. Lembra desse cotovelo subir pertinho do corpo de vocês, ó. Tá joia? Não puxa abrindo lá. Vocês vão fazer 10 vezes de um lado e depois 10 vezes do outro. Pabro começou aqui. Já tá fazendo 10 do segundo lado. Vamos lá. Faz aí. 10 de um lado e 10 do outro. Muito bem, muito bem. Boa, boa. Pessoal, dobra um pouquinho o joelho pra conseguir manter as costas retas, hein. Não tenta fazer com a perna esticada. Senão, a gente sempre dobra um pouquinho a coluna. Tenta dobrar um pouquinho o joelho. Tá joia? Terminando por aí. 10 de cada lado. Dá uma respirada. E vamos pro nosso segundo movimento. Vocês estão mais ou menos habituados a fazer o serrote. Pra quem não lembra, só mostra o serrote, fala. Uma perna de apoio na frente. A outra perna lá atrás. A perna de trás, pessoal, tá aqui, ó. Pra gente manter essa linha do corpo e as costas retinhas. Obrigado. Esse é o serrote. Hoje, a gente vai fazer esse serrote um pouquinho diferente. Como é que vai ser? Vocês vão trocar de lado, de um em um. Então, ó. Puxou, troca a mão, troca o pé. Puxou, troca a mão, troca o pé. Tá joia? Vocês vão fazer 10 vezes de cada lado. Vai dar 20 serrotes alternados no total. Vamos lá. Podem começar. Importante, pessoal, manter esse alinhamento, ó. Desde a cabeça até o calcanhar lá. O corpo numa linha retinha. Joia? Puxa lá. A mesma coisa. Tanto, pessoal, nos movimentos de empurrar, que a gente faz a flexão. Ou, handstand puxando. Como nos movimentos de puxar, até no remo, o cotovelo tem que ficar próximo do corpo. A gente nunca fica abrindo o cotovelo, abrindo a asa lá. Aqui a gente tem menos força. Então, ó como o Pablo faz. Puxa retinho o cotovelo, pertinho do corpo. Que é uma posição que a gente consegue ter mais força pra fazer isso daí. São 20 vezes no total, galera. 10 de cada lado. Enrola um pouquinho, porque a gente tem que ficar trocando. Tem que ficar prestando atenção pra trocar de mão. E é isso aí. Beleza? Pessoal, dois movimentos fazendo 20. A remada inclinada e o serrote. E agora a gente vai pro último movimento. Conforme a gente tem trabalhado. Que vai ser por tempo. Vai ser um minuto pra vocês fazerem o máximo que vocês puderem. E esse movimento agora é um que a gente já fez esses dias. Vocês vão fazer uma rosca de bíceps e dá a volta em volta da cabeça com o peso. Desceu lá, conta um. Então, sobe. Dá a volta. Desceu. Dois. Vocês vão fazer o máximo desse movimento em um minuto. E eu vou contar aqui no relógio pro Pablo e pra vocês, pra gente começar todo mundo junto. Beleza? Prepara lá então. Começando. Em três, dois, um, valendo. Um minuto. O máximo que conseguir. Lembrando pessoal, continuem focando na qualidade do movimento. Olha como o Pablo faz. Dá a volta. Para aqui na frente. Pra depois descer. Evitem fazer de descer direto. Então, faz o bíceps, dá a volta e desce aqui de cima pra trabalhar o bíceps. Não desçam direto, senão vocês vão perder uma parte do movimento. Vamos lá. Trinta segundos já foi. Vamos tentar dobrar essa quantidade aí. Joia. Abaixou, subiu, dá a volta. Abaixou, subiu, dá a volta. Se vocês conseguirem pensar, pessoal, que às vezes a gente buga no meio do negócio, tenta ir alternando os lados. Ou então faz uns dois, três para um lado, dois, três para o outro. Cinco segundos ainda. Vamos lá. Três, dois, um, boa. Muito bem. Galera, essa quantidade que vocês fizeram, vocês vão repetir. A gente vai fazer mais três rodadas. Mesmo esquema. Para vocês fazerem com calma, sem pressa. Três agachamentos. Ou, desculpa, três movimentos. Lembra lá. Primeiro é a remada inclinada com a descida devagarzinho. O segundo é o serrote trocando de mão. Puxa um, troca a perna, troca a mão. E por último, esse do bíceps. Remada e serrote 20, 20. Esse do bíceps com o arco, a mesma quantidade. Quanto deu, Paulo? 20. 20 também, o do bíceps ficou redondinho. 20, 20, 20. Pessoal, um minuto de intervalo, vocês têm 10 segundos ou 12 segundos para a gente começar todo mundo junto a segunda rodada. E aí cada um marca o seu intervalo. Combinado? Vamos lá. Quatro, dois, um, guarda. Remada inclinada. Puxa, desce devagar. Puxa, desce devagar. Importante, pessoal. Olha lá a coluna do Pablo retinha. E é normal a gente cansar. A gente faz força para segurar essa posição. O peso está aqui na frente, puxando a gente lá para baixo. Então, se precisar, começar a cansar essa musculatura da lombar. Para um pouquinho, levanta, estica, dá uma aliviada e volta. Normal a gente sentir um pouco de cansaço nessa região da lombar. É uma região, principalmente quem trabalha sentado, que tem bastante dificuldade em ter essa região forte. A gente trabalha muito tempo sentado hoje em dia e pior ainda, senta errado, senta com a postura aqui assim, com o quadrinho encaixado lá, o bumbum para dentro. Só no computador, só no computador, 8, 10 horas por dia, só piora essa nossa postura. A lombar fica fraca, o abdômen fica fraco. Por isso que é importante a gente ter uma atividade física e que é importante a gente trabalhar esse fortalecimento da lombar e do abdômen para não se machucar quando faz um exercício um pouco mais pesado ou alguma atividade um pouco mais intensa. Jóia? Pabllo está aqui, puxando, fazendo o serrote e alternando. Troca a mão e troca o pé. Troca a mão e troca o pé. 20 vezes, 10 de cada lado no total. E para terminar a rodada, vai fazer o bíceps com o arco. Lembrem pessoal, depois do bíceps tem que dar um minutinho de intervalo, hein? Então, vamos respeitar esse um minuto de intervalo, porque a gente está fazendo 3 movimentos, opa, 3, 3 movimentos com a mesma musculatura, bíceps e costas, bíceps e costas, que trabalham sempre juntos. Se a gente não dá esse um minutinho de intervalo, a musculatura não se recupera. A gente fadiga ela mais do que é a nossa proposta, mais do que o necessário. E aí, o resultado lá no final, não vai ser o mesmo do que a gente quer atingir. Então, bíceps, faz a volta e desce. Sobe, faz a volta e desce. 20 vezes, no caso do Pablo, cada um faz aí a quantidade que conseguiu lá na primeira rodada. Estamos terminando a segunda rodada aqui, são 4 rodadas no total. A primeira que a gente fez junto, a segunda que vocês estão terminando e daqui a gente vai fazer mais duas, pessoal. 4 rodadas, para vocês fazerem com calma, pensando na qualidade do movimento. E para quem acha que o peso está leve, pessoal, de repente o peso de vocês aí está leve, fala, ixi, isso daqui não dá nem graça. Mas, principalmente para os homens que estão mais acostumados a treinar a parte de cima, tenta concentrar um pouco mais o movimento. Um minuto, né Pablo? Vamos lá. Tenta concentrar um pouco mais o movimento. Só de você pensar no seu bíceps. Mesmo que esteja leve e fazer a força no músculo, a gente já consegue concentrar a força e trabalhar um pouquinho mais forte. Vocês vão ver. Dá para ficar dolorido, dá para ficar monstrão treinando em casa com um pezinho leve. Brincadeira. Monstrão talvez não dê para ficar. Mas dá para treinar legal. Dá para fazer um treino com muita qualidade técnica e intenso. Jóia? 25 segundos aqui para o Pablo ainda. Pessoal, já terminou? Todo mundo aí já terminou a segunda rodada? Vamos começar a terceira junto com o Pablo aqui? Já tem gente começando? Vamos lá? 15 segundos. Prepara para fazer a remada inclinada com a descida lenta. Lembrem que essa descida lenta é importante, pessoal. Em 3, 2, 1, terceira rodada. Vai lá, Pablo. Muito bom, muito bom. Puxou firme, desce com calma. Puxa rápido, desce com calma. Gol. Beleza. Muito bem. Góia. Olha lá, pessoal. De novo, sempre vale a pena reforçar as costas retas. Às vezes a gente começa a cansar e começa a aliviar as costas. Não tem problema cansar. Cansar, todo mundo cansa. O que a gente tem que cuidar é para não fazer torto. Então, cansou? Para um pouquinho. Alivia lá de boa. Respira. E aí volta. O importante é a gente fazer sempre certinho. 20 vezes. 10 de cada lado. E agora o serrote trocando de posição. A mão que segura o peso, pessoal, do mesmo lado o pé vai para trás. Então, está aqui na mão esquerda agora, o pé esquerdo vai para trás. Passou para a mão direita, o pé direito vai para trás. Jóia? Para a gente sempre livrar o joelho. Então, a gente sempre vai fazer ao contrário aqui. Se a gente fizer do mesmo lado, a gente vai bater o peso no joelho. Tomem esse cuidado aí, hein? Não errar a perna que fica na frente ou que vai para trás. 20 vezes. Apesar de ser um movimento que está trabalhando costas, está trabalhando braços. A perna da frente, pessoal, a perna de apoio sofre também. Então, vocês vão sentir aí que essa perna da frente que apoia o movimento ali, está trabalhando forte nesse movimento aí. nessa troca de pernas, nesse serrote diferente que a gente está fazendo hoje. 20 repetições no total. 10 de cada, trocando de lado. E na sequência, a gente vai para o último movimento que é o bíceps e aquele contorno na cabeça lá. Então, faz o bíceps, dá a volta e desce. Cada um tem uma quantidade diferente. Cada um fez uma quantidade lá na primeira rodada. Vocês vão repetir a quantidade da primeira rodada em todas as outras. A gente já está na terceira rodada. A primeira vocês fizeram no relógio. A segunda, a terceira e a próxima, que é a última, vocês vão fazer pela quantidade. Então, vamos lá. Repete lá. No caso do Pablo, deu 20. Então, ele está fazendo 20 remadas, 20 serrotes, 20 desse do bíceps com o contorno. Bora lá. Muito bem. Está em 15 já, pessoal. Não sei se dá para ver daí, mas as veias do braço do Pablo estão saltando já, de tanta força que está fazendo aqui. No bíceps e na remada. No bíceps e na remada. É assim mesmo. Hoje, no bracinho, vão sofrer. Se preparem aí para lavar o cabelo assim já, depois do treino. Porque o braço vai estar sofrendo, vai estar inchado. Ou vai no salão, né? Galera, deu? Vamos lá, um minutinho de intervalo para a nossa última rodada. Nossa parte de força, sempre quatro rodadas, dois movimentos por quantidade e um movimento pelo tempo, para fazer o máximo que puder. E aí, a gente repete essa quantidade nas próximas rodadas, para a gente poder respeitar um minutinho de intervalo. Beleza? Galera, lembrando que a partir dessa quarta-feira, nossos treinos... Dessa quarta-feira, 10 de março. Não sei quando vocês estão vendo esse treino aí. Mas a partir de 10 de março, os nossos treinos presenciais estão retornando. Vocês podem continuar fazendo online. Só lembrem de fazer o check-in no treino online do nosso aplicativo, fazendo favor. Para a gente poder controlar quem é que está fazendo as aulas gravadas. Para motivar a gente, a gente poder continuar melhorando os nossos vídeos aí. Beleza? Vamos voltar para a última rodada. Em 3, 2, 1... Remada, inclinada, com a descida devagar. Lembra de fazer essa descida devagar. Ela é importante, pessoal. Porque quando a gente está trabalhando principalmente com cargas mais leves... Essa descida devagar faz o nosso músculo ficar mais tempo tensionado. E é essa tensão que vai gerar o resultado lá no final. Então, quanto mais tempo a gente passa com o músculo tensionado, melhor. Como o peso está leve, a gente vai tentar demorar um pouquinho mais nessa descida... Para trabalhar bem essa musculatura das costas. Costas sempre retas. Joelho vocês podem e devem dobrar um pouquinho. Poucas pessoas têm a flexibilidade e a mobilidade de fazer esse tipo de movimento com o joelho esticado, pessoal. Não tem problema nenhum. Dobrem lá. 20 vezes, 10 de cada lado. Vamos para o serrote. Trocando de um em um. Faz um, troca a mão, troca o pé. Faz um, troca a mão, troca o pé. 20 vezes também. E aí vocês vão para a última parte do bíceps e o contorno. Lembrando que essa é a nossa última rodada, hein? Vamos lá. Jóia, Paulo. Vai trocando o pé. Puxa com o cotovelo firme. Pertinho do corpo. Olha lá. Pessoal, desde a cabeça até o tornozelo. Uma linha reta. Essa é a ideia no serrote. Então, tomem cuidado para não deixar o pé muito curtinho aqui. Abre bem. Vai lá atrás. Onde está indo o pé do papo? Vai lá atrás para poder descer e deixar o corpo reto. Quando a gente abre pouco o pé, a gente acaba ficando torto aqui. E tudo quebrado, quebra aqui, quebra no quadril, quebra no joelho. Tenta deixar o corpo de vocês retinho. E aí, o nosso último movimento, bíceps, faz o contorno da cabeça e desce. Sobe, faz o contorno da cabeça e desce. Muito bem. Pessoal, a mesma quantidade que vocês fizeram na primeira rodada. O Pablo fez 20. Está fazendo mais 20 aqui. Olha só. Cotovelo, pessoal, na hora de fazer o bíceps, colado aqui do lado também. Nada de ficar abrindo o cotovelo. Então, cola o cotovelo aqui nas costelas. Sobe e aí descola para fazer o contorno. Mas durante o movimento, nada de asinha aberta. Sempre o cotovelo bem fechado aqui para poder fazer direitinho lá. Góia. Muito bem, Pablo. Pessoal, essa é a última rodada, então. Terminando essa daqui, a gente vai para o nosso odd. Vocês podem tomar um bolinho d'água. Podem aproveitar como vocês estão em casa. Dá um pause aí. Corre no banheiro. Vai lá. Dá uma aliviada e volta para fazer o nosso odd. Lembra de lavar as mãos, pessoal. Vocês estão em casa, no banheiro de vocês. Mas lavem as mãos na hora que eu vou estar de lá. Bora lá. 20. Faz o bíceps. Boa. Muito bem. Galera, um minutinho então. Pausa aí para vocês poderem tomar um bolinho d'água e ir ao banheiro. E na volta, a gente vai explicar o desafio do coach e passar o odd para vocês. Galera, antes do nosso odd, vamos passar o desafio do coach para vocês. Góia. Desafio para vocês fazerem sempre depois do odd, na verdade. Mas como depois do odd vocês já morreram, a gente explica antes. Vocês vão lá no aplicativo de vocês, na opção Timers Emol. E vocês vão configurar oito rodadas de quarenta segundos. Dentro de cada rodada, vocês vão alternar dois movimentos. Uma rodada, vocês vão fazer um movimento que chama crab wave. Vocês vão parar no chão lá, de barriga para cima, joelhos dobrados e as duas mãos no chão. Vocês vão subir o máximo que puder e volta lá para baixo. Voltou lá embaixo, pessoal? O ideal é não relaxar, não é para sentar no chão. É encostou, bumbum subiu. Encostou, bumbum subiu. Tá joia? Então, se estiver cansado, faz com calma. Faz um pouco mais devagar. Mas evitem sentar e relaxar no chão. O máximo que vocês puderem em quarenta segundos. Relógio apitou. Na próxima rodada, vocês vão fazer o máximo de flexões. Faz ao contrário, Pablo. Vira para cá. Isso. Pode ser de diagonal, mas aqui para frente. Pessoal, vocês vão fazer uma flexão, só que é uma flexão explosiva. Vocês vão sair do chão e abre o braço. Sai do chão e fecha. Pula e abre, pula e fecha. Putz, coach, não consigo fazer. Pode fazer dobrando com o joelho no chão. Então, joelho lá no chão e estupar. Galera, facilita bastante. Tá joia? Quarenta segundos daquele crab de barriga para cima. Quarenta segundos da flexão de barriga para baixo. Oito rodadas. Vai dar quatro rodadas de cada. Somem a quantidade de repetições. Salva lá no aplicativo para a gente saber. Ou deixa aqui nos comentários no YouTube. Quantos vocês conseguiram fazer para nós. Beleza? Galera, e o nosso odd como é que vai ser? Vocês já fizeram um aquecimento no esquema de emon. O nosso odd vai ser um emon também. Lá no aquecimento era quarenta e cinco segundos cada rodada. Agora é um minuto inteiro. E a quantidade, pessoal, é fixa. Tá? Então, se vocês terminarem antes, vocês têm uma folguinha aí para descansar. São três movimentos. E a gente vai fazer seis rodadas no total. Então, vai dar dezoito minutos. Cada rodada, cada minuto vocês vão fazer um movimento. O primeiro movimento de vocês é o squat clean. Para quem lembra aqui do boxe, a gente faz com a bola. Mas vocês podem fazer com o peso aí de casa. Um kettlebell, um dumbbell ou um galão. Vai lá no chão, encosta no chão, sobe e agacha. Olha o quadril do pavo. Tem que esticar bem o corpo antes de agachar. Estica e agacha para entrar embaixo do peso. Esse é o squat clean. O segundo movimento que vocês vão fazer é um balanço com o peso de vocês. Com uma diferença do nosso normal. Nesse balanço, vocês vão trocar o pé para trás. Então, em vez de só abrir, a gente vai trabalhar mexendo os pés. Olha lá. Vai balançar um pé lá atrás. Vocês vão igual no serrote. Troca de mão e troca de pé. Troca de mão e troca de pé. Cuidado quando vocês forem fazer isso. Para continuar balançando o peso lá entre os joelhos. Cuidado para não jogar a perna para trás. E bater o peso na perna ou no joelho. Então, mantém a base de vocês um pouquinho afastada. Para esse peso poder passar lá entre os joelhos. Jóia? Ó, pavo lá. Então, olha o peso passando aqui. Quando ele faz nessa perna. O peso passa porque o joelho estava afastado. Jóia? Pessoal, terceiro e último movimento vocês vão fazer no chão. E é um abdominal canivete. Com um detalhe. Vocês vão cruzar esse canivete. Então, em vez de fazer as duas mãos lá na ponta dos dois pés. A gente vai trabalhar um lado cruzado. Mão de um lado, pé do outro. Vocês podem fazer alternando. Como o pavo está fazendo. Um de lá e um de cá. Ou vocês podem dividir. Faz tudo de um lado. Depois tudo do outro. Qual é a quantidade de movimentos que vocês vão fazer dentro de cada minuto. Pessoal, todos eles. No mínimo 15. No máximo 20 movimentos. Então, é de 15 a 20 squat clean. De 15 a 20 balanços. Balanços trocando de pé e trocando de mão. E de 15 a 20 canivetes. Se vocês conseguirem terminar antes do minuto apitar. Ótimo. Vocês podem descansar um pouquinho. Beleza? 18 minutos. 6 rodadas no total. Precisa se preparar aí. Pegar alguma coisa. Um colchonete para fazer o canivete. 30 segundos para vocês correrem aí. Igual o Gugu na minha casa. Vai buscar o colchonete. Valendo. Pessoal, aguenta lá. Eu já vou soltar o relógio para vocês. O pavo está pronto aqui. Para começar no squat clean. Bora. Todo mundo pronto. Está valendo os 10 segundos. Os 30 segundos. Pessoal. 10 segundos no relógio para começar aqui. Espera lá. Deixa eu contar aqui no meu também. Em 10 segundos. Começando no mínimo 15. No máximo 20 squat clean. Terminou antes. Pode descansar. Foi. Agora. Boa pessoal. Corta no chão. Desce o máximo que puder. Boa Pabllo. Vamos lá pessoal. Estica bem o corpo. E aí entra embaixo do peso. Lá no chão. Estica e agacha. Esse é o squat clean pessoal. Se tiver alguém de casa aí treinando com vocês. Que não pratica o crossfit. Não está acostumado a fazer o squat clean. Pode pedir para fazer só o agachamento. Então agacha e volta. Agacha e volta. 15 segundos para acabar. Coach. Chamei minha avó para treinar comigo. Põe a cadeira lá. Agacha e volta. Agacha e volta. Um. Trocou. Bora para o balanço. Quanto deu Pabllo? 16. Pabllo fez 16 dentro do minuto pessoal. Ih coach. Não consegui chegar no 15. Pode ser 12 por minuto. Pode. Diminui um pouquinho então. Se 15 a 20 ficou muito. Coloca uma margenzinha um pouco menor lá. Mas não pode aliviar demais pessoal. Se deu 12. Vamos tentar manter 12 em todas as próximas rodadas. Beleza? A mesma coisa no balanço. A mesma coisa no canivete. A gente tem que tentar fazer um pouquinho mais. Só que o ideal é que sobre uns 10 segundos para vocês poderem respirar. Deu os 20? Aí ó. Esse aqui em compensação. O 20 terminou rapidinho. Tem 15 segundos no relógio ainda. Joia? Deu tempo de respirar. Próximo movimento de vocês é o canivete. Deitados no chão. 1, 2, 3, 4. Pessoal. 15 canivetes vocês podem tentar fazer 7, 8 de um lado, 7, 8 do outro. Já deu os 15. O canivete também é um movimento rápido. A tendência também é que ele acabe e sobe um tempinho de folga para vocês. O mais apertado de todos é o squat clean, que é o primeiro. A tendência é que ele tome mais tempo. Vocês demorem um pouquinho mais e descansem um pouquinho menos. 30 segundos aqui no relógio ainda. Tá em quanto, Paulo? 18, 20. Boa! Aí ó. Sobrou bastante tempo também. Então o movimento mais apertado é o squat clean, pessoal. Tá jóia? Diminui um pouquinho a quantidade do clean. Tenta manter no balanço. Tenta manter no canivete. Vamos lá? Próximo minuto. 2, 1. Valendo! Começando a segunda rodada, pessoal. Quem conseguiu fazer 15, faz 15. Deu 16, tenta 16 de novo. Esse é o minuto apertado de vocês. A gente trabalhou bastante braço no nosso aquecimento e no nosso skill. E agora bastante perna. Vamos lá? Pessoal, um minuto. Pra vocês fazerem a mesma quantidade da primeira rodada lá. Se deu pra fazer 15 ou mais, vamos tentar manter lá 15 ou mais. Ah, deu entre 12 e 15. Vamos tentar manter, pessoal. O que a gente não pode é fazer quantidades muito diferentes. 15 segundos ainda. Dá tempo de fazer uns 4 ou 5. Vamos lá? Não pode é fazer 20 na primeira rodada e 10 na segunda. Deu igual? Boa! 5 segundos. 3, 2, 1. O balanço trocando lá. Lembra de trocar o pé e trocar a mão. E de tomar cuidado, pessoal. Por favor, pra não bater o peso na perna de vocês. Não deixar o peso escapar, vocês estão em casa aí. Se quebrar alguma coisa, depois vai colocar a culpa no coach. Nem essa não. Não vai quebrar a televisão no meio e falar que foi culpa do cross. Crossfit machuca. Crossfit machuca. É um movimento pra descansar. É um movimento pra descansar. Vocês vão fazer deitado o movimento. Olha que coisa boa. Foi! Terceiro minuto da segunda rodada. Estamos terminando a segunda rodada. Lembrando que vocês podem fazer como o Pablo tá fazendo aqui. Tudo de um lado, tudo do outro. Ou faz uns 4 ou 5 de um lado, 4 ou 5 do outro. Agora, quem conseguir, não é tão fácil coordenar isso. Pode ir cruzando. Faz um, cruza, cruza, cruza. Mas não é tão simples assim. Tá joia? Parece bobo, mas não é. Vamos lá. Viu? Joia, ó. Pessoal, perceberam já. O balanço e o canivete sobram mais tempo. O squat clean sobra menos tempo. Então, tentem acelerar o squat clean. Mesmo que vocês cansem um pouco mais. Porque vocês sabem que vai ter aqui o balanço e o canivete pra descansar. Pra ter um alívio. Vai sobrar um pouco mais de tempo pra respirar. Vamos pra próxima? 2, 1, foi! Acelera o squat clean, pessoal. Acelera o squat clean. Lembrando que se a vó estiver treinando junto, vai só no agachamento. Desce um pouquinho e volta. Desce um pouquinho e volta. Ah, coach, mas a minha vó não consegue fazer 16. Não tem problema. 8 pra ela tá ótimo. Então, desce lá com calma e volta. Às vezes, até 3 pra ela já tá ótimo. Mas é importante. Aproveita que tá em casa. Ajuda o pessoal aí. Ensina um pouquinho do crossfit pra galera de casa. Beleza? Passa aí pra alguém, chama alguém pra treinar junto. Se for alguém que vocês não gostam, aí sim. Aí pode falar pra fazer 20 squat clean. Agora, vamos cuidar de quem tá em casa aí. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Não vamos quebrar os pais e as mães aí de casa. Se não fica feio. Galera, terminando esse minuto. 2, 1, balanço trocando de mão. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Se vocês, por acaso, cansarem demais. Putz, coach, não vou conseguir terminar esse minuto. Ou tô cansado demais, não vou nem conseguir terminar. Então, descansa um minutinho. Dá uma respirada um pouco maior. Volta no próximo minuto. Ah, mas vou voltar no próximo minuto fazendo o quê? Você pode voltar fazendo o mesmo que você estava... O mesmo que vai dar aqui no vídeo. Tá jóia? Vamos lá. Boa, deu aqui também. Galera, ação. Já é o oitavo minuto. A gente tá indo pro terceiro minuto da terceira rodada. Vamos terminar a terceira rodada. Joia? Galera. Bora lá, Pablo. Fechando a terceira rodada, então. Os canivetes da terceira rodada. No mínimo 15, no máximo 20. Tentem manter a mesma quantidade que vocês fizeram nas outras rodadas. Se deu pra fazer 20, aperta aí. Tenta aí até o 20. Putz, não deu 20. Só deu 18. Só deu 15. Só deu 12. Mantém, pessoal. É normal. A gente vai fazendo. Vai cansando. A cada rodada, a gente cansa um pouco mais. Então, a gente tem que ter um pouquinho de determinação. Um pouquinho de força lá pra tentar manter as quantidades. Já é a terceira rodada. Faltam três. Joia? Seis rodadas no total. 18 minutos. Nove. Já foram. Tem 12 segundos aqui no relógio pra gente voltar. Lá com o nosso squat clean. Prepara o peso de vocês de volta. Puxa aí. E vamos lá. Voltando. Em 3, 2, 1, bora. Aperta, pessoal. Vocês já viram que esse é o minuto mais apertado. Tentem manter a quantidade. Aqui saiu 16. Vamos tentar manter 16 em todas as 6 rodadas. Coach, mas eu cansei. Não consegui manter. Aperta um pouquinho, pessoal. Mesmo que caia um pouquinho o rendimento. Tenta segurar lá. Faz só um pouquinho menos, então. Não deu 16, mas deu 15. Deu 14. Tá bom. É normal a gente perder um pouquinho. Mas aperta. Aperta aí. Lembra que esse é o minuto pior. Os outros sempre sobrem um pouquinho mais. 20 segundos ainda. Vamos ver se a gente consegue manter a quantidade. Já é a quarta rodada. Metade do nosso irmão já foi. Bora lá, pessoal. Boa, Pablo. Deu? Com folga ainda. Com folga. Muito bom. Joia. Pessoal, 2, 1. O nosso balanço. Trocando de perna e trocando de mão. Coach, da onde você tira esses movimentos? Da onde você inventa isso? Pessoal, a gente tem que trabalhar também. Além de trabalhar força. Além de trabalhar resistência. Além de trabalhar o nosso cardio. A gente tem que trabalhar um pouquinho de coordenação. A gente fica muito habituado. A gente aprende a fazer os movimentos. E fica muito habituado a fazê-los. Sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Quando aparece uma diferencinha. Alguma coisa diferente. A gente já se embanana todo. Por isso que a gente tem trabalhado. Essa parte de coordenação. Aproveitando que vocês estão em casa. Para poder fazer esse trabalho. Um pouquinho diferente. E trabalhar a cabeça também. Então. Esses dias a gente fez uma corda. Pulando para trás. Bastante gente se embananou. Bastante gente se deu bem. Então a gente tem que ir trabalhando isso daí também. Preparou? 3, 2, 1. Bora para o canivete. Fechando a parte da rodada. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Pabllo. Pessoal. Lembrando de novo. Pode fazer de um lado. Repete lá algumas vezes do mesmo lado. E depois troca. Ou vai fazendo cruzando. Vai fazendo cruzando. Conforme cada um achar melhor. Conforme cada um preferir. Alternar aí. Beleza? Lembra que esse minuto é um pouco mais tranquilo? Então. Vamos com calma. Dá para chegar lá no 20. Respira. Descansa. Para a gente poder acertar. E apertar. Lá no nosso squat free. 4 rodadas já foram. 2 rodadas para fazer. 15 segundos aqui no relógio. Para a gente poder voltar. Prepara lá. 10 segundos. Já já a gente continua. Abrindo a 5ª rodada. Foram 4. Faltam só 2. 1. Foi. Bora para os squat cleans, pessoal. Tentem repetir a quantidade das rodadas anteriores. Não deixe o corpo de vocês aceitar menos. Ah, Ponte, mas eu não aguento. Força. Vai que dá. Vai que dá. Sabe que no próximo minuto tem um descansinho. Próximo minuto é mais tranquilo. A gente sobra um tempinho lá para descansar. Vamos lá. Força dessas pernas aí. Agacha rápido. Subiu. Já entra embaixo do peso. Subiu. Já entra embaixo do peso. Vamos acelerar isso aí. Vamos acelerar isso aí. A mesma quantidade das anteriores, pessoal. No nosso skill a gente só treinou o braço. Vamos queimar as pernas agora. Bora. Boa. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. Ó, sobrou 12 segundos ainda para o Pablo respirar. Está bom demais. Quem respira 12 segundos não precisa nem de intervalo. Um. Bora. Balanço. Troca de pé e troca de mão. Troca de pé e troca de mão. Lembra do nosso serrote, pessoal? Cuida então, ó. Para manter a coluna reta. Mesmo quando dá o passo aqui atrás. Calcanhar lá atrás. Tenta deixar uma linha reta entre a cabeça e o turnuzelo. Coluna retinha. Cuidado para não dar um passinho curto e entortar. Senão vai incomodar mais a lombar de vocês. Vai doer a lombar. E se vocês trabalharem com a lombar reta. Vai pegar menos lombar. Vai pegar mais a perna da frente. A parte de trás da perna. Vai trabalhar um pouco mais. E vai aliviar a lombar de vocês. Joia? Pessoal, só falta o canivete para a gente fechar a quinta rodada. Vamos lá. Dez segundos aqui no relógio. Prepara lá. Prepara lá. Começando. Dois. Um. Foi. 20 canivetes. Cruzando. Mão de um lado e pé do outro. Cuidado para não tentar fazer os dois do mesmo lado, pessoal. Sempre cruza. Mão direita e pé esquerdo. Mão esquerda e pé direito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 40 segundos. Esse é o minuto que mais sobra tempo de descanso. O squat clean sobra pouquinho. O balanço sobra mais ou menos. O canivete é o que mais sobra tempo. Joia? O trabalho de vocês diminui, o descanso de vocês aumenta. E agora vocês estão indo para a última rodada. Sexta e última rodada, pessoal. Vamos lá. Prepara o peso de novo. 10 segundos aqui no relógio. Acelera, pessoal. Mete o louco nesses squat clean agora. 5. 3. 2. 1. Foi. Vamos lá. Agora é a hora, pessoal. Quem fez 15, agora é a hora de fazer 22. Vamos acelerar isso aí. Vamos acelerar isso aí. Brincadeira, brincadeira, pessoal. Tentem manter a quantidade de vocês. Se achar que dá para passar um pouquinho, como é a última rodada, não precisa passar de 20. Chega no 20 e para. Deu por aí. Bora. Vamos lá, vamos lá. Boa, Pabllo. Pessoal, o Pablo está mantendo a quantidade aqui. Teve uma rodada que fez até uma a mais. Vamos lá, vamos lá. 20 segundos. 22 segundos. Estica bem o corpo, entra embaixo do peso. Estica bem o corpo, entra embaixo do peso. Galera, normal quem está com o peso um pouquinho maior, fazer uma quantidade menor. Está acabando aqui, está acabando aqui. 3, 2, 1, balanço. Sobe, troca a perna. Sobe, troca a perna. Joia, lembra de respirar, pessoal. Parece bobinho esse movimento porque o peso está leve, mas vai trabalhar a perna que está na frente e a gente tem que respirar. Então, solta o ar na subida do peso. Sobe soltando o ar, desce puxando o ar. Vamos lá. 30 segundos aqui e o Pablo já está acabando. Esse é um minuto tranquilo. Só perde para o minuto do abdominal, que é o que sobra mais tempo de todos. Boa. Galera, sexta e última rodada. 18, esse é o último minuto de vocês. Vamos caprichar nesses canivetes, fechar aí os 20 canivetes, dar uma respirada e aí vocês estão liberados para fazer o desafio do coach. Vamos lá. 1, foi. Muito bem, muito bem. Tenta encostar, pessoal, a mão lá na ponta do pé. Ih, mas eu não encosto minha mão na ponta do pé. Então encosta na canela, não tem problema. Joia? Onde a sua flexibilidade permitir. Quem consegue esticar um pouquinho mais, vai um pouquinho mais e chega lá na ponta do pé. Vamos lá, vamos lá. 30 segundos. Esse é o minuto mais de boa para vocês terminarem a rodada de vocês. Terminarem a rodada de vocês. Acabou? Show de bola, por favor. Boa, pessoal. Galera, valeu. Muito obrigado por terem feito mais um treino aí com a gente. Espero que vocês tenham feito, não só assistido. Coloquem o resultado de vocês lá no nosso aplicativo. Deixem aqui nos comentários também para a gente saber quem está treinando, como vocês estão fazendo, como é que foi no odd. Joia? Valeu!